Uma viagem inesperada para o interior mudou completamente a vida de Lia. Entre sons estranhos na calada da noite e um encontro misterioso, ela descobriu segredos que ninguém poderia imaginar. Em meio a medo e coragem, será que Lia conseguirá ajudar quem mais precisa antes que fosse tarde demais? Embarque nessa história emocionante agora! E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Lia, sentada na janela, observava enquanto o carro vermelho dos seus pais se afastava. Seus lábios estavam firmemente fechados, e seus olhos, normalmente cheios de alegria, pareciam apagados, como velas que haviam perdido sua chama. As férias, que costumavam ser uma época cheia de diversão, naquele momento soava como uma sentença. Lia, aos sete anos, não conseguia entender por que ela, a pequena princesa da família, não podia ir com seus pais para a praia, aquele mundo encantado, como sua mãe descrevia, onde era possível nadar nas águas mornas, construir castelos de areia e tomar sorvete todos os dias. Em vez disso, a mandaram para a casa da avó, no interior, numa fazendinha que a mãe disse ter sido herdada de um tio distante. Um lugar onde sua avó amava colher frutas e contar histórias para Lia à noite. Seus pais precisavam trabalhar normalmente naquele período, e uma viagem ao litoral a trabalho, estava nos planos. A avó, com seus cabelos grisalhos presos num coque e seus olhos bondosos, embora um pouco tristes, era a pessoa mais querida de Lia, mesmo que não fosse a mais divertida. Ela recebeu a neta com um grande sorriso e uma deliciosa broa de milho, mas Lia não conseguia compartilhar da mesma alegria. Aqui tem praia? Perguntou, com uma ponta de esperança. A avó riu suavemente enquanto acariciava a cabeça da menina. Praia, minha querida. Aqui não temos praia, mas temos um rio, uma floresta, muitas flores e frutas para você aproveitar. E o que mais? Ah, você poderá brincar com os cachorrinhos e ouvir o canto dos pássaros. Disse a avó, com um olhar encorajador. Lia, sem entusiasmo, acenou com a cabeça. Posso brincar de boneca com você? Perguntou. Claro, querida. Respondeu a avó com um sorriso. Tenho uma coleção de bonecas antigas, e podemos brincar juntas. Vou te contar histórias também. Lia suspirou. Bonecas histórias não pareciam ser suficientes. Ela queria nadar no mar e construir castelos de areia, mas, aparentemente, aquilo seria apenas um sonho. Olhando ao redor, Lia viu que a casa era antiga, toda de madeira, com uma grande varanda coberta de rosas. No jardim, margaridas e girassóis floresciam, mas para Lia tudo parecia sem graça e sem vida. Vovó, posso dar uma volta? Perguntou, já sem esperança de encontrar algo interessante. Claro, meu bem, mas não vá muito longe. Advertiu a avó. Sentindo-se solitária e abandonada, Lia saiu da casa e começou a andar pelo jardim. Ela seguia pela trilha que passava pelo pomar e pensava em sua má sorte. Por que me mandaram para essa fazenda chata? Por que eu não podia ir com meus pais para a praia? A menina parou ao lado de uma grande árvore, cuja sombra refrescante parecia acolhedora. Vou sentir falta da mamãe e do papai. Sussurrou, abraçando a si mesma como se procurasse conforto. No dia seguinte, a avó observava Lia enquanto ela tomava o café da manhã com pouca vontade. Lia suspirava e olhava para o prato. Ela não queria comer aveia, mas sua avó não lhe deu outras opções. Na casa da avó, onde cada gesto era planejado e cada centavo era valorizado, não havia espaço para caprichos. Tudo na casa parecia velho, desde as fotografias emolduradas nas paredes até os livros com páginas amareladas guardados em estantes. Havia também um grande armário de madeira cheio de coisas antigas e uma máquina de costura empoeirada, que, segundo a avó, já tinha lhe salvado muitas vezes. Para Lia, que estava acostumada com brinquedos brilhantes, móveis confortáveis e eletrônicos modernos, aquela casa parecia um lugar entediante e sem vida. A cama que lhe deram ficava num quarto simples, sem nenhum lustre bonito, só uma lâmpada velha com um abajur verde, e o piso de madeira rangia. O lençol áspero de algodão não a deixava se aconchegar como na sua própria cama. Lia, insatisfeita, olhou ao redor e percebeu que nada naquele lugar lhe agradava. Ela sentia saudades de seu quarto aconchegante e confortável, onde seus brinquedos, a televisão e a cama macia esperavam por ela. Vovó, posso ligar para a mamãe? A avó olhou para a menina com um semblante sério. Sua mãe está trabalhando, meu amor, e está ocupada. Não podemos incomodá-la. À noite, ligaremos para ela. Respondeu a avó, num tom suave. Lia ficou desapontada. Ela queria ouvir a voz de sua mãe, saber como ela estava e compartilhar seus sentimentos tristes. Você está com saudades, não está? Perguntou a avó com um sorriso de compreensão. Não precisa ficar triste. Vá brincar no jardim. Tem bastante espaço para correr, brincar de boneca e até fazer amizade com os gatos que vivem por aqui. E à noite, como prometi, te contarei uma história. Lia suspirou e saiu do quarto. Ela estava chateada. Não queria brincar no jardim. Queria estar com seus pais, no conforto de sua casa. Ao sair para a varanda, Lia observou a casa velha. Ela estava cercada por árvores, e ao longe, um campo com a grama alta se estendia até onde seus olhos alcançavam. Ela se sentia sozinha e sem ninguém com quem contar. Estava distante de tudo o que amava. O entardecer no interior chegava rápido. O sol, como se estivesse com pressa de descansar, desaparecia atrás das montanhas, deixando o céu escurecer em tons de azul profundo, repletos de estrelas. O ar estava mais frio, e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos grilos, que parecia ecoar por todo o vale. Lia, cansada do dia naquele ambiente estranho, esperava ansiosamente pelo momento em que a avó lhe contaria uma história, como prometido. Deitada na cama, ela se ajeitou entre os lençóis ásperos, fechou os olhos e tentou esquecer os pensamentos tristes que invadiam sua mente. Mas o sono não chegava. Na quietude da casa de madeira, qualquer ruído parecia amplificado. O rangido das tábuas do assoalho no corredor, o sussurro das folhas lá fora e até a respiração suave da avó, adormecida no quarto ao lado, soavam como sinais ameaçadores. De repente, Lia ouviu um leve som de batida. No começo, parecia apenas um estalo distante, mas o som se repetiu, mais alto, e logo seguido por um rangido suave. Lia se encolheu debaixo das cobertas, apertando o bichinho de pelúcia que trouxe de casa. O coração dela começou a bater mais rápido. O que seria aquilo? O vento? Ou algo mais? Vovó! Sussurrou Lia, com sua voz trêmula de medo. Você está ouvindo isso? Não houve resposta, apenas o som tranquilo da respiração da avó. Lia apertou ainda mais forte seu ursinho de pelúcia, sentindo medo crescer dentro dela. Ela sabia que apenas ela e a avó estavam naquela velha casa, mas o que poderia estar causando aqueles sons estranhos do lado de fora? Ela tentou lembrar-se do que seu pai sempre lhe dizia quando tinha medo de dormir sozinha. Conte até 10, minha pequena, e o medo vai embora. Mas contar até 10 não funcionava. Os ruídos continuavam. Vovó! Ela chamou um pouco mais alto, mas sua avó não respondeu. Lia decidiu que não poderia mais esperar. Ela pulou da cama, segurando o ursinho de pelúcia com força, e correu até a porta. Parou por um instante, ouvindo com atenção. O som continuava, vindo do corredor escuro. A menina hesitou, querendo voltar para a cama e se esconder sob os lençóis, mas algo dentro dela empurrou para a frente. Lia girou a maçaneta com cuidado e abriu a porta, que rangeu baixinho. O corredor estava imerso na escuridão. Ela ficou parada por um momento, com seus olhos ajustando-se a pouca luz. O medo a fazia sentir como se estivesse presa, mas ela sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Devagar, Lia deu um passo à frente. O chão de madeira rangeu sob seus pés. Quem está aí? Sussurrou ela, com sua voz quase inaudível. Não houve resposta, mas os sons continuavam, era como um leve arranhar, como folhas se mexendo. Lia sentiu um frio subir pela espinha. Ela estava petrificada, com medo do que poderia encontrar na escuridão à sua frente. Ela se aproximou da origem dos ruídos, e para sua surpresa, percebeu que vinham de um quarto no final do corredor, com uma porta que, segundo a avó, estava sempre trancada. Aquele quarto, a avó dizia, que guardava tralhas da família, objetos velhos que ninguém usava mais. Mas naquele momento, parecia haver algo mais ali. Lia tentou se lembrar se a avó já tinha mencionado algo sobre aquela porta, mas não conseguia. Tudo o que sabia era que sempre a proibiram de entrar naquele quarto. Lia hesitou, ela podia sentir seu coração disparado, as palmas das mãos suando enquanto segurava seu ursinho com mais força. Ela sabia que não deveria se aproximar, que talvez fosse melhor voltar para a cama e esperar pelo amanhecer. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade crescia dentro dela, e antes que pudesse se conter, ela se aproximou da porta. A menina segurou a maçaneta, sentindo um arrepio ao tocá-la. Será que estou fazendo a coisa certa? Ela pensou. A maçaneta estava fria, e Lia deu um leve puxão, mas a porta não se abriu. Ela tentou de novo, e daquela vez, ouviu um leve estalo, como se algo estivesse se movendo do outro lado. O coração dela saltou. Devo continuar? Questionou-se. Mas o som aumentou, e Lia sentiu que não podia recuar. Ela se ajoelhou e olhou por uma pequena fresta sob a porta. O que viu a deixou sem fôlego. Uma figura estava ali dentro. Era um menino, magro, com os cabelos bagunçados e roupas rasgadas, olhando diretamente para ela. Seus olhos estavam arregalados, tão surpresos quanto os de Lia. A menina congelou, incapaz de acreditar no que via. Quem é você? Sussurrou Lia, com sua voz quase inaudível, cheia de espanto e medo. O menino não respondeu de imediato, mas continuou a olhá-la fixamente. Finalmente, ele falou. Meu nome é Boris. Sua voz era baixa e rouca, como se estivesse sussurrando um segredo. Lia piscou, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Eu sou Lia. Respondeu, com sua voz ainda tremendo. O que você está fazendo aqui? Boris se aproximou da fresta e sussurrou. Eu fugi. Lia se assustou ainda mais. Mas de onde? De quem você está fugindo? Perguntou, com o coração batendo forte no peito. Boris olhou para o chão, sem responder imediatamente. Meus pais adotivos. Eles são pessoas ruins. Eu sou órfão e fui morar com eles, mas eles só queriam me adotar para receber dinheiro do governo. Não cuidavam de mim, só bebiam. Revelou ele, com a voz carregada de tristeza. Lia sentiu um aperto no peito. Ela não sabia o que dizer. Boris parecia tão frágil, tão perdido, que seu coração se encheu de compaixão. E agora? Perguntou Lia. Eu roubei algo importante deles. Confessou Boris. Algo que pode expor todos os segredos que eles guardam. Lia ficou em choque ao ouvir as palavras de Boris. Você roubou algo importante? O que foi? Perguntou, com a voz quase sufocada pelo nervosismo. Boris olhou ao redor, como se estivesse com medo de que alguém os ouvisse, e sussurrou. É um documento. Ele prova que os meus pais adotivos estão envolvidos em algo muito ruim. Eles queriam chantagear um homem muito poderoso usando esse papel, e eu não podia deixar isso acontecer. Lia, confusa e com o coração acelerado, não sabia o que fazer. Ela era apenas uma criança, e toda aquela história parecia coisa de adulto. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que Boris estava em perigo e precisava de ajuda. O que você vai fazer agora? Perguntou, sem saber como continuar a conversa. Boris suspirou, os olhos cheios de medo e tristeza. Eu não sei. Estou escondido aqui porque não tenho para onde ir. Se me encontrarem, eles vão me machucar ou fazer algo pior. O coração de Lia se apertou ainda mais. Ela sabia que não podia deixar Boris sozinho, mas também não tinha ideia de como ajudá-lo. Naquele momento, lembrou-se de alguém que talvez pudesse fazer algo. O tio Mário, um vizinho de sua avó que era conhecido por ajudar todo mundo na região. Ele era forte, corajoso e sempre pronto para resolver problemas. Boris, eu acho que sei quem pode te ajudar. Vou falar com o tio Mário. Ele é uma pessoa boa, ele vai saber o que fazer. Disse Lia, tentando transmitir alguma esperança. Boris olhou para ela com um brilho de esperança nos olhos. Você acha que ele pode me proteger? Perguntou, com a voz cheia de incerteza. Lia acenou com determinação. Tenho certeza. Ele é forte e conhece muita gente. Não se preocupe, vou chamar ele de manhã bem cedo. Assim que o sol nasceu, com o coração acelerado, Lia correu para fora da casa, indo até a casa do vizinho. A casa de tio Mário ficava a algumas casas de distância, e Lia correu com toda a sua força. Quando chegou lá, bateu na porta com insistência, quase sem fôlego. Tio Mário. Tio Mário, abre, por favor. Em poucos segundos, a porta se abriu, e o homem, alto e de ombros largos, apareceu. Ele tinha um semblante de surpresa ao ver Lia tão agitada. O que aconteceu, menina? Perguntou, franzindo a testa, com preocupação. Lia, ainda tentando recuperar o fôlego, explicou rapidamente o que estava acontecendo. Tem um menino escondido na casa da minha avó. Ele fugiu dos pais adotivos que são muito ruins. Ele roubou um documento importante e agora está com medo de que eles o encontrem. Tio Mário, você precisa ajudar ele. O semblante de Mário ficou sério. Vamos, então. Leve-me até ele, precisamos agir rápido. Juntos, Lia e tio Mário voltaram à casa da avó. Mário entrou sem fazer barulho, e Lia o guiou até o cômodo onde Boris estava escondido. Ao ver o homem alto e robusto entrar, Boris deu um passo para trás, assustado. Não se preocupe. Disse Mário em um tom calmo. Eu estou aqui para te ajudar. Pode me contar tudo. Boris, ainda com receio, começou a contar a mesma história que havia dito a Lia. Falou sobre os pais adotivos, sobre como eles o maltratavam e como ele havia descoberto os planos deles de chantagear uma pessoa importante. Ele então entregou o documento que havia roubado, com as mãos trêmulas. Mário pegou o papel e deu uma olhada rápida. Seu rosto ficou ainda mais sério quando entendeu do que se tratava. Isso é grave. Disse ele, com um tom firme. Precisamos levar você para um lugar seguro. E também temos que entregar esse documento à pessoa certa. Não se preocupe, Boris. Eu conheço o homem que seus pais adotivos estão tentando chantagear. Ele é uma pessoa importante, mas também é justo. Vamos contar tudo a ele e garantir que você esteja protegido. Lia observava tudo em silêncio, impressionada com a gravidade da situação. Ela se sentia aliviada por finalmente ter alguém para ajudar Boris, mas ainda estava assustada com tudo o que estava acontecendo. Mário, percebendo o nervosismo da menina, se virou para ela e disse com um sorriso encorajador. Você fez a coisa certa, Lia. Agora deixa o resto comigo. Mário levou Boris para sua casa, onde ele ficaria até que tudo fosse resolvido. Mais tarde, Mário entrou em contato com o homem que os pais adotivos de Boris estavam tentando chantagear, um político chamado Antônio Vasconcelos. Antônio era uma figura respeitada na cidade, e Mário sabia que ele lidaria com a situação de forma justa. No final da tarde, Mário foi até o escritório de Antônio, levando Boris e o documento com ele. Antônio ficou chocado ao ouvir a história de Boris e ver as provas que o menino havia conseguido. Essas pessoas são perigosas. Disse Antônio, com um olhar de preocupação. Mas não se preocupe, Boris. Eu vou garantir que eles paguem por isso. E quanto a você, vou fazer tudo o que puder para te proteger e te ajudar. Boris não sabia o que dizer. Ele estava aliviado, mas ainda com medo do que poderia acontecer. Antônio se abaixou até a altura do menino e colocou a mão em seu ombro. Você foi muito corajoso em fazer o que fez. Eu prometo que nada de mal vai te acontecer. Nos dias que se seguiram, as autoridades foram acionadas, e os pais adotivos de Boris foram presos por fraude e maus tratos. A história de Boris chegou aos jornais locais, e todos ficaram impressionados com a coragem do menino. Antônio Vasconcelos, mantendo sua promessa, garantiu que Boris fosse colocado em um lar seguro, e mais do que isso, ele mesmo decidiu cuidar do menino. Boris, eu e minha esposa sempre quisemos ter um filho, mas, por algum motivo, não conseguimos. Disse Antônio em uma conversa particular com o menino. Após tudo o que aconteceu, sentimos que você já faz parte da nossa família. Gostaríamos de adotá-lo, se você aceitar. Boris não acreditava no que estava ouvindo. Após tanto sofrimento, ele finalmente encontraria uma família que realmente se importava com ele. Você quer que eu seja seu filho? Perguntou, com os olhos marejados. Antônio sorriu e acenou com a cabeça. Sim, Boris. Queremos que você seja parte da nossa família. Vamos te dar todo o amor e cuidado que você merece. Lia, ao saber da notícia, ficou muito feliz por seu novo amigo. Ela sabia que havia feito a coisa certa ao buscar ajuda, e agora Boris teria a vida que sempre mereceu. Os dois prometeram manter a amizade, e Lia se sentia realizada por ter participado de uma história que, no final, trouxe felicidade para todos. Aquela acabou sendo uma das melhores aventuras de férias que ela poderia ter. Você já teve que lidar com um mistério que parecia impossível de resolver? Como você enfrentaria uma situação onde precisa proteger alguém em perigo? Qual foi o momento em que você se sentiu mais corajoso mesmo estando com medo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.